Com o isolamento domiciliar, o site do STJ se transformou na porta de entrada da ouvidoria do tribunal. É por meio eletrônico que tem chegado a maioria dos pedidos de informações, sugestões e reclamações. Desde o dia 16 de março, quando foi encerrado o atendimento presencial no STJ como medida de combate ao novo coronavírus, até o dia 16 de maio, foram 1.176 manifestações. Em vários casos, a ouvidoria recebeu sugestões e dúvidas sobre prazos processuais, situação de presos nas penitenciárias, liberação de precatórios para idosos e fez a ponte entre advogados e gabinetes dos ministros. A ouvidora auxiliar Tatiana Stanislau conta que, nesse período, a ouvidoria conseguiu baixar o tempo médio de resposta das manifestações. Usualmente, nós conseguimos responder às demandas da ouvidoria em até dois dias úteis. Mas, no início do mês de março, mesmo com o aumento dessas dúvidas, dessas manifestações, nós conseguimos responder às demandas em 1,4 dia. Ou seja, nós reduzimos o nosso prazo de resposta ao cidadão. A equipe da ouvidoria, que tem se reunido por meio de videoconferências, é também responsável pelas respostas a pedidos com base na Lei de Acesso à Informação. Em março, foram 18 solicitações. Em abril, 11. E em maio, três pedidos. Tatiana explica que a ouvidoria é um canal de comunicação do cidadão com o STJ e que a maioria das manifestações tem chegado por meio do preenchimento do formulário eletrônico, disponível no site do STJ, na aba ouvidoria. Basta fazer um cadastro para enviar a manifestação. Além disso, tem também outras formas de contato, como o e-mail, telefone e carta endereçada ao STJ.